Oi gente, esse vídeo de hoje é para fazer um alerta para você que se inscreveu no desafio ou que ainda não se inscreveu, mas está pensando e está um pouco perdido, está um pouco perdida, então vamos lá. Eu recebi ontem um comentário aqui na página do desafio, a pessoa estava me dizendo que ela se inscreveu e não recebeu o e-mail, que ela pagou e não está recebendo o que ela deveria receber. Bom, então eu queria que a gente deixasse algumas coisas muito claras aqui e a primeira delas é que a participação no desafio é 100% gratuita, você pode se inscrever aqui no site para receber os e-mails, né? Então eu vou enviar para você sempre um e-mail no dia anterior à aula, para que você possa se preparar para a aula e eu vou enviar um e-mail depois da aula com o link da gravação, com algumas dicas, mais conteúdo e algumas tarefas para você para facilitar isso tudo, tá bom? Então, para você ter uma ideia de como isso tudo é realmente gratuito e é transparente, se você não se inscrever aqui no site, não tem problema nenhum porque você vai ter acesso mesmo assim a tudo isso. Quer ver? Aqui, clicando, visitando o meu canal no YouTube, por exemplo, você vai poder receber, você vai poder participar de todas as aulas, todas as aulas já estão aqui programadas, você vai poder definir um lembrete para as aulas e as aulas que já aconteceram estão aqui, também abertas para todo mundo, tá vendo? Então realmente ninguém precisa nem se inscrever. O e-mail que eu enviei para as pessoas está aqui, confira as aulas já realizadas ao vivo e não perca nada, por quê? Quem está chegando agora não é uma sequência de e-mails, por quê? Porque as aulas estão acontecendo ao vivo, então quem não participou da primeira aula, eu não vou mandar o convite para ela participar da primeira aula, porque a primeira aula já foi, mas a primeira aula está aqui, então a pessoa pode vir aqui e veja que ela vai ler exatamente o e-mail que eu mandei para as pessoas depois da aula, tá? Que é aqui, né, ó, assistir a gravação, tá aqui, participar, né, quem quiser se inscrever no curso, tá? E tenho aqui também, ó, outras, não é? Outras coisas que podem ajudar outros conteúdos, tá? Um mini curso gratuito, um mini curso gratuito sobre slow marketing, um vídeo para ensinar a criar um slogan, para alcançar os seus objetivos e tal, para organização, então, gente, é isso, é isso que a pessoa vai receber, tá? Não é outra coisa. Existe também a possibilidade para quem quiser, não é? De se inscrever no curso para aprender isso tudo, mas eu quero que a gente faça primeiro aqui, antes de passar para o curso, quero que a gente faça esse processo de inscrição juntos para que vocês, para que todo mundo possa ver exatamente como isso funciona, pode ser? Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer, não é? Um nome, né, Leila, que é o meu nome realmente, vou botar lá o meu e-mail, vou botar um e-mail do Google, só para, né, para todo mundo ver, e aqui você pode dizer qual é a sua maior motivação, qual é a sua maior dificuldade, abre o seu coração aqui, você pode escrever para mim, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a publicar meu curso. Depois eu posso dizer, não é? Onde, por onde eu cheguei até aqui, e algumas coisas que já estão escritas aqui, gente, ó. Por favor, confirme seu e-mail, porque eu preciso saber se foi você mesmo que se inscreveu, porque tem um monte de gente colocando um monte de e-mail em todos os lugares, tem robô em todos os lugares, e eu não quero, não quero uma lista cheia de robôs, porque não me interessa, tá? Então, é por isso que, quando você terminar aqui a sua inscrição, você vai receber, vai, né, para a sua caixa de e-mails, e vai procurar o e-mail que eu vou mandar para você, tá? Então, aqui, você vai me dizer de onde você chegou até aqui, eu vou dizer que foi do YouTube, uma vez por semana eu envio, então, se você quiser, coloque sim. Aqui, ao se inscrever, você concorda com os termos de uso e política de privacidade. Leia isso tudo, eu tenho uma política de privacidade para proteger você. Ah! Bom, já vou arrumar, porque está indo para o lugar errado, tá vendo? Vou arrumar isso daqui. Mas, de qualquer forma, minha política de privacidade está aqui, gente, ó. Tá bom? Está aqui no site, ela existe, tá? Exatamente esse link precisa ir para o meu formulário, eu já vou colocar. Mas, bom, eu vou aceitar aqui e eu vou vencer o desafio, tá? Veja que, por favor, confirme seu e-mail. Para que eu tenha certeza de que você não é um robô, eu preciso que você confirme seu e-mail, né? E aqui vai aparecer o e-mail, o seu e-mail. Por favor, vá até o seu provedor de e-mails para confirmar. É uma segurança para mim e para você. Procure o e-mail, por favor, confirme seu e-mail enviado por Leila Adriano Stoic, que sou eu. Se você não encontrar na caixa principal, procure também na caixa de spam ou em promoções. Avise ao seu serviço de e-mails que não se trata de spam e confirme a sua inscrição. Sem essa confirmação, você não entrará para a minha lista de contatos e eu não vou continuar enviando e-mails para você, nem o de boas-vindas, nem nada, tá? Muito obrigada pela sua compreensão, Leila Adriano Stoic. Bom, ok? Tá feito. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o e-mail, justamente, para que você veja, né? Eu me inscrevi com essa daqui. Bom, eu estou aqui e vejo que na minha caixa principal não tem, tá certo? Tem outros e-mails aqui, né? Outros e-mails da minha sala de aula, por exemplo. Então, aqui eu estou na minha caixa de e-mails do Gmail, que é super chato com isso tudo, gente. Então, eu vou entrar o quê? Tem a caixa principal, tem a caixa de social, que é o que a gente recebe das redes sociais, e tem aqui as promoções, né? Então, geralmente, muitos desses e-mails vão para promoções. Por exemplo, esse aqui foi o e-mail que eu enviei através da Udemy para as pessoas, tá? E ele foi para as promoções. Então, bom, né? O que você pode fazer com isso? Você pode tirar esse e-mail que vai para as promoções e você quer receber na sua caixa principal? Basta mover, veja, com o mouse para a sua caixa principal. Então, pronto. Ele vai entrar aqui. E você está avisando para o Google que esse e-mail é seguro, tá? Então, pode ser que ele tenha ido para a caixa de spam e a caixa de spam dos e-mails, ele é meio escondidinho. Ele é aqui, ó. Tá vendo? E olha, batata, né? Ele está aqui, tá vendo? Então, veja aqui, ó. Eu tenho e-mails aqui que não são, nem todos eles são. Tá vendo? E a gente precisa, então, a gente precisa também olhar nessa caixa de spam, exatamente como eu escrevi ali, tá? Então, aqui, caixa de spam. Por que essa mensagem está em spam? Essa mensagem é semelhante a outras que já foram identificadas como spam. Claro, por quê? Não é? Em todo site você tem a possibilidade de se inscrever. Não é? Então, o que você vai fazer com isso? Você vai dizer para o Google, não é spam? Porque sou eu, olha ali, ó, que estou enviando. Exatamente o lugar onde você se inscreveu. Tá ali, meu nome, professora Leila e tal, não sei o quê. Bom, você vai dizer não é spam, tá? Vai voltar para a sua caixa de entrada e veja, tá aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai dizer sim, eu confirmo. Tá bom? Confirmou? Então, quando você confirma, você vem direto para essa página, onde eu estou dizendo, mais uma vez, muito obrigada pela sua confiança. Coloque seu endereço de e-mail, meu endereço de e-mail, que está aqui, na sua lista de contatos e fique à vontade para escrever diretamente para mim. Então, isso, por que isso é importante? É porque também você, colocando o meu endereço na sua lista de contatos, o Google vai, né, os seus e-mails ou seus serviços de e-mails, vai perceber, olha, não, isso daí não é spam, é um contato que está enviando. Então, você pode se conectar comigo nas redes sociais, tá? Você também pode, ó, conhecer a minha escola, você pode acessar os materiais gratuitos na minha biblioteca, tá? Você pode conhecer o meu novo projeto e, claro, você pode compartilhar o link do meu site com outras pessoas para que elas, né, ok? Ah, está se preparando para lançar um curso na Udemy? Então, tem aqui também coisas que podem ajudar você. Aqui tem algumas coisas que os meus alunos estão dizendo sobre mim e tal. Bom, gente... Ok, então agora voltando aqui, vamos voltar para a nossa caixa de entrada. E mais uma vez, veja que, mais uma vez, o e-mail foi parar no spam, tá vendo? Então, vamos lá, vamos abrir isso daqui. Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que não é spam, a gente vem aqui, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, vamos dizer aqui, ó, adicionar professora Leila Adriano Stoic à lista de contatos, tá? E daí, o que vai acontecer com isso? É bem provável que os e-mails cheguem, então, na sua caixa principal. Eu não tenho como assegurar, gente, que todos esses e-mails entrem na sua caixa principal. Porque você vai ver, se você olhar a sua caixa de spam, você vai ver que tem até gente conhecida, muito mais conhecida do que eu, entrando na sua caixa de spam. Tem muita gente importante indo para a caixa de spam, tá? Então, dê uma olhadinha nisso tudo. Procure com jeitinho, tá? Então, esse aqui é o e-mail de boas-vindas que você recebe, por exemplo, tá? Como você já sabe, todas as aulas estarão ao vivo no YouTube. Daí, eu digo para você, para você assinar o canal para não perder nada, né? Se você se inscreveu no curso Como Criar Cursos e Gerar Renda na Udemy, que é o curso principal, né? Passe lá no curso e assista a aula 2, intitulada Convite Especial Desafio da Quaresma. Por quê? Porque nessa aula tem as instruções para os alunos entrarem numa sala especial para eles, tá? Só que quem não é aluno do curso, tudo bem, não precisa. Se você quiser se inscrever no curso, porque daí você tem muito mais conteúdo, muito mais informação, você tem tudo lá. Então, você se inscreve no curso e daí você vai poder o quê? Você vai poder também entrar na nossa sala especial, tá? E na nossa sala especial, que já tem muitas pessoas aqui dentro, certo? Você vem entrando no curso, não é? Você vai aqui, tá vendo? Como e com quem você vai aprender, que é a aula onde eu me apresento. E aqui você já vai encontrar o Convite Especial Desafio da Quaresma. Depois, conecte-se e continue aprendendo conosco, mas acesso à sala exclusiva, você vai ver que também aqui estarão todas as instruções para você entrar na sala. Mas o que acontece? Algumas pessoas até se inscrevem no curso, né? Para quem se inscreveu, então, e está com essa dificuldade, tem duas coisas. Algumas pessoas se inscrevem no curso e pagam o curso por boleto, né? É uma possibilidade de pagamento no Brasil, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa paga com o boleto e esse boleto precisa ser processado. Então, ele só vai, o seu curso, só vai ser liberado dentro da Udemy quando o seu boleto for processado. Entende? Então, você pagando hoje, hoje é sexta-feira. Um boleto demora, geralmente, dois, três, quatro dias úteis para ser processado, né? Então, você está comprando hoje, você vai pagar hoje à tarde, por exemplo. Então, você sabe que o curso não vai ser liberado hoje? Se você pagar o curso com o cartão ou com o Paypal, o seu curso é liberado na hora. Mas, se você pagar com o boleto, você precisa contar com esse tempo também do processamento do seu boleto, tá? E daí, outra coisa que faz com que as pessoas se confundam um pouco, e isso não é só, né? Essa, não é só a pessoa que deixou esse comentário, mas já aconteceu várias vezes. E as pessoas me escrevem, e eu já vou dizer aqui para todo mundo, então, como é que é isso. É que, depois, né? As pessoas não recebem, né? Dizem, ah, que não receberam o e-mail com os dados para acessar o curso. E, como você bem viu aqui, muitos dos e-mails, né? Que eu mostrei, muitos dos e-mails, ou eles entram na caixa de promoção, tá vendo? Ou, eles vão para o spam. Com muitos e-mails acontece isso, tá? Ok? Esse checkpoint do Ensino à Distância, aqui, por exemplo, é um site super importante aqui na Alemanha. Para quem trabalha no Ensino à Distância. Eu assino essa newsletter há anos, participo de todos os eventos e tudo, e veja, de vez em quando ele vem para cá. Tá? Tá? Então, a gente tem que fazer esse controle também, porque, ó, depois de 30 dias, eles vão ser limpos. Tá? Então, tá. Então, procure isso tudo, porque você recebe. Quando você faz um pagamento na Udemy ou em qualquer outro site sério, você recebe, sim, o comprovante de pagamento. E lá no comprovante de pagamento tem todos os dados. Tem tudo o que você precisa. Se você perdeu isso tudo, né? Eu vejo também, outra coisa que eu vejo com grande tristeza, com grande dificuldade, é que muitas pessoas usam e-mails diferentes. Usam um e-mail, por exemplo, para se inscrever nos cursos na Udemy ou em outra plataforma, usando um e-mail que geralmente ela não usa. Então, é claro, se a pessoa se inscreve com um e-mail que ela nunca abre, ela não vai receber os e-mails, né? Ela não vai ver, entende? Tem isso também, né? Mas, tudo bem, de qualquer forma, de qualquer forma, em todos os cursos que você se inscrever na Udemy, você vai sempre poder... Entrando na plataforma, ó, tá aqui, ó, udemy.com, tá vendo? Você vai fazer o seu login, tá aqui, ó, eu estou logada, né? E você vai sempre ter essa possibilidade de encontrar aqui, ó, meus cursos. Basta fazer o login com os mesmos dados que você usou para comprar o curso, tá? Porque isso também acontece, muitas pessoas, que elas chegam na plataforma e daí elas não se lembram mais o login. Elas criam uma conta nova e querem achar o curso, daí não acha, né? Mas, se você entrar com o mesmo login, você vai encontrar aqui, ó, meus cursos, tá vendo? E você vai encontrar, clicando aqui, a lista de cursos nos quais você está inscrito. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho, né, 175 cursos, por exemplo, tá? Nos quais eu estou inscrita e eu posso acessar esse curso quando eu quiser, tá? Esse curso aqui, ó, por exemplo, nesse curso eu já estou inscrita há mais de um ano. E eu posso vir aqui e posso continuar quando eu quiser. E depois volto lá e vou passar para outro curso, como eu bem entender, tá bom? Então, se você pagou com boleto, não acha que não recebeu o e-mail, mas o que você vai fazer? Você vai entrar lá na Udemy e você vai olhar sempre aqui, ó, em meus cursos, né? Para até você receber. Então, pense, no máximo cinco dias. Se você não recebeu em cinco dias, o que você vai fazer? Você vai falar com o suporte, ajuda e suporte. Nós, os instrutores, na Udemy, nós não temos, nós não temos, é... Não somos nós que fazemos essa questão da cobrança. E é exatamente essa, para mim, uma das grandes vantagens de ter os meus cursos na Udemy. É que eu não preciso fazer isso, tá? Então, aqui, ajuda, tá vendo? Aluno, tem a ajuda do aluno e a ajuda do instrutor. Então, ajuda do aluno, resolver problemas de pagamento. Então, aqui, você está aqui, ó, você tem tudo aqui. Tudo. E se você não conseguir, então você pode abrir um ticket, fale conosco. Tá bom? Então, tá, gente. Então, vamos lá. Faça isso tudo. Pense, né? Pense em... Em conhecer a sua conta de e-mails. Pense em ter um controle sobre isso. Porque se você quer empreender online, você tem que ter um e-mail que você vai receber e você tem que saber encontrar também todas as informações dentro dos seus e-mails, tá? Eu sei que isso é super chato, mas o Google é super exigente, está cada vez mais exigente. Em todos os e-mails gratuitos é assim, né? Os e-mails gratuitos são assim que a gente, né? Eles têm um filtro. Por quê? Porque também muitas pessoas usam esses e-mails para fazer sacanagem no site dos outros. Então, na verdade, tem um lado e tem o outro lado, né? Tem o lado dos sites que não são sérios e tem o lado das pessoas que criam e-mails gratuitos que não são sérios. Então, quando encontra os dois lados que são sérios, às vezes pode acontecer esse tipo de coisa. Que eles não se encontram no meio disso tudo. Mas procure lá porque você vai encontrar. E se você tiver algum problema, você pode escrever diretamente para mim, tá? Clica aqui em contato e escreve para mim. Pode me enviar um e-mail clicando aqui, por exemplo, tá? E daí ele vai abrir o seu sistema de e-mail para enviar o e-mail para mim. Ou se não, claro, deixe um comentário sem problema nenhum. Mas você também tem todos os meus contatos aqui nas redes sociais e tudo. Eu, por mim, o que eu posso falar é que eu sou uma pessoa honesta. Eu procuro ser honesta em tudo que eu faço. E a Udemy é uma empresa internacional com mais de 50 milhões de usuários. Então, ninguém está livre de que aconteça um erro? Não, gente. Ninguém está livre, né? Eu não estou. A Udemy não está. A Coca-Cola não está. Ninguém está. Mas a gente pode conversar sobre isso, tá? Não desista ou não desacredite, né? Não ache que a gente está querendo enganar você porque você não encontrou um e-mail, tá bom? Mais uma vez, não é o meu objetivo de jeito nenhum. E, mais uma vez, se você não quiser se inscrever em nada, não tem problema. Você vai ter todas essas informações, tudo que nós vamos fazer no desafio, você vai encontrar também aqui no site, tá? E se você se inscrever no curso, então vá lá também, faça isso tudo porque tem todas as informações lá. Tanto é que a sala, na sala do desafio, na sala fechada do desafio, já tem mais de 20 pessoas, tá bom? Então, tá, gente. Muito obrigada. Acabou ficando um pouco longo esse vídeo, como a maioria dos meus vídeos, né? Mas o que é importante é que eu acho também que você conseguiu ter uma, né? Ter também uma aula de letramento digital, digamos assim, que é muito importante pra gente. Ninguém tá, né? Ninguém tá livre de não encontrar alguma coisa, ninguém tá livre de se confundir. E nós estamos aqui, né? As pessoas de bem na internet, digamos assim, nós estamos aqui pra nos ajudar e não pra atrapalhar a vida um do outro. Tá bom? Então tá. Tchau! Tchau!